Oi Fubazada, tudo bom com vocês? Ai gente, já tá eu, outro vídeo de médico Onde vai parar isso, meu senhor Jesus? Eu tô indo lá no oculista Eu falei pra vocês que ia daqui a um mês Mas vejam só como que é as coisas E eu acredito no destino Uma amiga minha tava precisando de alguém pra levar ela no oculista Ela não achava, tava caçando a cidade Não achava, caçando não achava Deu o que ela falou comigo, eu falei Você quer que eu te leve? Ela falou que quero que você me leve Daí eu fui levar ela, Fubá No que eu fui levar, eu percebi que tinha um oculista Com preço mais ou menino aqui perto da minha cidade Que é a cidade vizinha, Taquarituba E eu fiquei pensando Será que não tem vaga pra mim? Pois eu perguntei se tinha vaga pra mim Que essas coisas difíceis pegar vaga, né? E tinha, Fubá Eu fiquei pensando depois Será que não era pra me passar nesse oculista? Marquei vaga e tô indo Porque a minha vaga de graça Que eu peguei pelo postinho É pra daqui a um mês Só que eu tô com muita dificuldade de ler Eu tenho que saber o que tá acontecendo Se é alguma coisa além do que eu já tenho no Zóico Vocês já sabem que eu já fiz vídeo lá de Sorocaba Se for alguma coisa além disso Eu vejo se eu trato por aqui Se for só aquilo lá Daí eu vou pra Sorocaba de novo pra poder tratar Se eu conseguir, vaga lá, né? Ai, gente do céu Minha vida tá levada toda a breca A gente chega uma idade Você vai reparando aqui Você vai arrumando ali É que nem casa a véia, querida Tá em construção toda hora Agora eu vou passar ali no mercado Pegar um energético Porque eu tô morrendo de sono Porque eu não consegui dormir direito de ansiedade Eu passo com isso, gente do céu Depois de véio Além das coisas que não param funcionando no corpo do gente Agora dei pra ter ansiedade Se eu ficar pensando o que eu vou fazer Eu não durmo fumbado do céu E foi o que aconteceu essa noite Ai, que rede bonita que tão vendendo ali Rede, tapete, essas coisas Sabe que a turma vem vendendo de outro estado? Uma mais linda que a outra Já são o que é caro, né? Então, não consegui dormir direito Acordei hoje Era quatro e meia da manhã Agora são sete e quarenta e cinco Eu tenho que tá oito e meia lá no consultório Tô sem dormir até agora Ainda tem um vídeo já pra vocês Que eu preciso deixar adiantado Minha vida tá uma correria Mas graças a Deus é correria de serviço, né? Antes correria de serviço Do que correria de bater na cabeça Vou ali no mercado, já vem Espere aí Lutinha gelada, fubá Ah, desaforo, não? Vai na base do... Deus me ajude mesmo Ia passar lá, falar um oi pra mãe Mas não vai dar tempo Precisa ir um pouquinho antes Porque vai que aconteça alguma coisa no caminho, né? Daí já não dá tempo de fazer alguma coisa Não pode atrasar essas coisas de consulta Senão eles não consultam a gente Gente, é... Antes de vocês assistirem o vídeo, então Se inscrevam no canal Vou ficar louco de feliz, viu? Já não tô com o zóio bom Não estrague meu dia Se inscrevam sim Quem já tiver inscrito Aperta o joinha Pro YouTube ver que vocês gostam Dos vídeos aqui do canal E vai touchar mais vídeos No celular de vocês Aperta o sininho também, fubá Pro YouTube avisar vocês Que tem vídeo novo E vamos que vamos Lá pro consultório comigo E vamos lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Aí, lá Música R Estava pensando aqui, finalmente eu estou entendendo o significado De quando a gente vai falar Feliz Ano Novo, Feliz Natal A gente desejar paz, saúde, né? Porque quando a gente tem criança, dá um ódio na hora que a pessoa vem desejando paz, saúde A gente não quer paz, saúde, a gente quer brinquedo, né? Mas quando a gente pega uma certa idade, a gente entende por que os mais velhos falam Muita paz, muita saúde Paz porque tem hora que a gente não aguenta olhar pra cara das pessoas na rua, né? Que tem gente que pra fazer enguiço na vida dos outros é campeão Tem hora que eu já falei pra vocês, dá vontade de morar no mato e viver de peixe e goiaba pra ter paz na vida É cobrança, é problema, é falação, é fofoca, é enguiço de vizinho, não dá certo E saúde, né? Porque a gente, de um tempo pra cá, com o que pode? Eu mexo numa coisa, escambeteia outra, mexo na outra, escambeteia outra Eu tô vivendo a base de remédio, nossa, nunca fui tanto do médico da minha vida Então hoje eu entendo qual que é a importância e o significado da pessoa desejar saúde na vida dos outros pais Tomara que dê certo lá no médico, né? Queria que ele deixasse filmar, mas geralmente esses médicos não deixam de filmar dentro dos consultórios Não sei porquê, se não levar vocês pra dentro do consultório, eu ajudo comigo Mas não tem problema, vocês indo até a porta eu já tô aceitando A sorte que é perdinho também, eu tô indo na cidade de Taquaituba Que fica a 13km da minha cidade Então é a mesma coisa dos seis que moram em cidade grande e num bairro, no outro, né? E a consulta vai custar 120 reais Eu achei que tá até acessível Em vista lá do ouvido que tá 400 que eu paguei, lembra? 400? E vou falar dos seis, Fuba, andou vazando meu ouvido Ai senhor, andou vazando, eu não sei o que que eu faço A gente tem que levar tudo com sorriso, a gente tem que levar tudo com otimismo Porque a vida é assim, né? O tempo vai passando, a idade vai chegando e a carcaça vai arriando Minha carcaça tá arriando muito cedo, eu só tô achando isso Acabei de chegar aqui na outra cidade Peguei o energético pra mim aqui no mercado Peguei um de melancia, gostoso, né? Devia ter refrigerante de melancia, só acho isso E o oculista fica na rua de baixo ali Vai dar tempo Agora, nossa, falta 13 minutos pra minha consulta Deixa eu ir lá Cheguei aqui, estacionei bem na frente num negócio de lanche Lanche, lanche só abre à noite, né? Porque o estacionamento da clínica é duro de pôr e eu sou barbeiro Já faz um ano que eu dirijo e não consigo estacionar Meu Deus Tudo bem? Tudo bem, boa noite Também, bom dia, oi, bom dia Ai, eu quero tirar uma, bom dia, assim Ai, vamos, vamos tirar Nossa, mas não tem um quadro de Santa Luzia aqui Tem que acreditar na tecnologia mesmo, né? Porque, olha Pronto, já fizeram minha ficha E já bebi o energético Também tomou o foco, olha, fisgando assim lá pra dentro do consultório agora O médico vai chamar eu daqui a pouco Era muito mais fácil existir essa tecnologia pra trocar de zóio, né? Imagina Um dia, vim aqui trocar de zóio Ela falava, qual você quer? A gente tem azul cor da xuxa, tem verde cor do fulano Ah, então, vim aqui, vim consultar com qual zóio? Ah, vê um cor de violeta pra mim hoje Que eu já não tô boa Você vai ter retido a resposta Muito bem fácil, né? Tem a lenta, já tem a lenta Então, eu tô chegando lá, né? Só falta, eles vendem a casca, só falta a bola Uma vez eu fui trabalhar num auxiliar de cozinha Que eu fui morar em Sorocaba E pra fazer gracinha, né? Tem umas caixas de ovo Eu desenhei um zóio Num dos ovos, desenhei um zóio Não é que a dona do lugar usava zóio postiço? Como fala que é zóio? Ai, meu Deus do céu A hora que ela foi pegar o ovo na ca... Usava zóio de vidro A hora que ela foi pegar o ovo, ela viu o desenho do zóio no ovo Achou que eu tava caçando dela Qual é, mandou embora? Mas xingou, mas xingou Perguntou assim Se eu achava bonito o caçal do zóio, eu nem sabia Como que ia saber? Acabei de passar ali no doutor, gente Agora pingou o colírio no meu zóio Arde, arde, arde Parece que um beudo cuspiu dentro do meu zóio Parece que pingou pimenta Nossa senhora Agora tem que esperar Parece que vai ver o que que faz com o zóio agora Examinar dentro do zóio Ai, senhor Não é fácil, não Ai, agora pingaram o amarelo no meu zóio Parece que eu tô com hepatite, não parece? A situação Tô com hepatite, alguém compre doce pra mim, Mirabel Parece o zóio do Grint Gente, lembra do Grint? Aquele lado que não gosta de Natal Mas esse aqui não dói, não Esse aqui é normal Só tá amarelo Nossa, mas me pingaram a colírio aiada do meu zóio Ai, não consigo nem ver luz A moça falou que daqui meia hora vai melhorar Que daí eu posso ir embora Posso pegar o carro e ir de gavarinho e chegar lá Nem que eu vá 30 por hora, né? Agora eu vou comprar um colírio Uma pulmada pra passar na pálpebra E um shampoo de criança pra lavar o zóio Olha que finíssimo O doutor disse assim, gente Que pode ser que meu olho direito Que eu tô com dificuldade de ler agora Seja vista cansada Ele falou provavelmente por causa da idade Quase coloquei a mão na cintura que nem um bule E falei, você tá me chamando de velho, doutor? Mas só pensei e não falei nada Mas ele falou que chama vista cansada Então o que eu vou ter que fazer? Como vocês sabem que eu já tenho ceratocone Eu vou ter que ir num oculista especializado em ceratocone E pedir um óculos pra vida cansada? Não, apesar que eu tô com a vida cansada também Tá na situação que eu não aguento mais É mentira, gente Pra eu falar isso É até pecado, né? Dá três tapas na boca aqui Então, eu tenho que ir no especialista de ceratocone Pra ver talvez um óculos de vista cansada Que daí eu consegui editar vídeo pra vocês Consigo ler de perto, né? Que é o que tá acontecendo Senhor, cadê a farmácia? Então não há de ser nada Ele falou assim, que não viu nada grave no zóio Que não é por causa do ceratocone Não é pra ficar alarmado Então, graças a Deus, pelo menos isso, né? Nada de diferente Mas ele falou que eu tenho que fazer o tratamento sim Esse tratamento que ele deu agora É de 15 dias Então eu vou fazer, né? Vai fazer o quê? Agora eu tô indo ali na farmácia Ver se tem os remédios Bom dia, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu preciso desses remédios aqui Bom dia Você não lembra da última vez que você veio aqui, né? Eu lembro quando eu vim aqui E vocês pediram pra ter uma foto comigo Oi, bom dia Nossa senhora, gente Eu peguei essa colada de remédio aqui Três remédios, custou 82 reais Quase morri duro ali na frente da mulher Agora eu vou aproveitar que tem um supermercado aqui Vou pegar coisas pra fazer mistura Mas ai, já gastei tanto Eu ia comer filé mignon Vou pegar carne moída, né? Nossa, não dá pra gastar desse jeito Tá tudo custando muito caro Senhores governadores Senhores presidentes Prefeitos Seja quem for Larga mão de cobrar aquelas coisas caras Nossa, não dá mais Ai, meu Deus Quase caí ali Meu zóio voltou normal ainda Tem que dar uma enrolada aqui Uma meia hora Que é pro zóio voltar normal Poder ir embora Olha que benção Achei um franguinho ali O preço tava bom até E já vem tudo picadinho O peito de frango já vem tudo picadinho Pra fazer estrogonó Mas daí eu comprei dois pimentão Um amarelo e um vermelho E vou fritar o franguinho assim Junto com os pimentão bem picadinho também Tudo bem? Já dá uma comida bonita, gostosa, saudável Sem falar que eu vou passar lá na mãe Pegar arroz e feijão também, né? Que não vai dar tempo de fazer Daí já tá feito o meu almoço Vocês viram que benção, gente? Aproveitar que eu tô aqui perto Eu vou ver se tem pé de frango pra mãe Que a mãe adora pé de frango Eu tava pensando assim Aí eu vou tentar dar um presente pra mãe Mas o que eu compro pra mãe? Vou dar pé de frango A mãe adora Quer presente melhor que comida? A pé de frango vem com colagem Não é, querida? A mãe come a comida e arriba a pele Deixa eu perguntar ali se tem Bom dia, tudo bem? Você tem pé de frango aqui? Tudo bom, claro Ah, agora você conheceu? Você tem pézinho pra levar pra mãe? Tem Tem? Ai, obrigado, viu? Obrigado Tava pensando O presente que eu dou pra mãe Eu falei assim Ah, vou levar pé de frango A mãe adora comer Sempre que ela tá aqui Ela vem buscar Oi, tá boa? Oi Oi Eu tô bem, e você? Olha, gente Que bom, tá aqui? A mãe vai comer pé Até se escapar pra trás Só isso mesmo? Aham Tá certo aqui Imagina Ah, é? Obrigado, viu? Obrigado a você Muito obrigado Tchau Tchau Olha, gente do céu Fui dar um presente pra mãe No fim Eu que ganhei o presente Deixa eu mostrar aqui o lugar Que deu pé de frango de presente pra mãe Não quis cobrar É, ó Esse aqui é Esse lugar aqui, ó A vírgula paladar Que deu o franguinho de presente pra mãe A mãe vai adorar comer os pés de frango Olha que chique A mãe ganha até presente Gente, esse é o vídeo de hoje então Né? Fui no oculista É, o zóio meu Ainda tá mais ou menos assim Como que eu vou dirigir? Senhor glorioso Tem que bem ligavar Nem que a turma buzina É na minha rabeira E muito obrigado Vocês terem vindo junto comigo Obrigado vocês compreenderem Que às vezes não dá tempo De fazer um vídeo mais elaborado Não dá tempo de fazer um vídeo lá em casa Com um tema legal pra vocês Porque tem a correria do dia a dia, né? Mas graças a Deus Quem é fiel Quem é perseguidor Quem gosta de mim Me acompanha Não importa o que eu esteja fazendo E eu fico louco de feliz Saber que existem pessoas Que nem você na minha vida Muito obrigado, viu? Vocês são um amor Vocês são uma benção Tem hora que eu não sei como agradecer vocês E muito obrigado também Que graças a vocês Eu tenho dinheiro Pra poder estar pagando Esse tipo de coisa Pra pagar as clínicas Pagar a viagem, né? Pagar gasolina Pra vir até aqui Vocês são umas benção mesmo Como que eu falo? Vocês transformaram a minha vida E Deus abençoe cada um dos vocês Que me acompanha Assim como transformou a minha vida Vai transformar a vida dos vocês também Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeos Vocês podem dar uma fuçada Traga mais gente pro canal, viu? Tô sentindo que tem vizinho Dos vocês que não conhecem eu ainda Me faça se inscrever Aqui do lado tem dois vídeos Pro CCC Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre Fumar do céu Que eu vou estar sempre junto com vocês aqui Enquanto eu tiver saúde Tchau Até o próximo vídeo